A TNO Brasil na pista, a alegria manifesta Sente o groove, sente a batida Vim balançar, solta um no ar Todo mundo junto, vamos celebrar Diversidade é a nossa festa A TNO Brasil na pista, a alegria manifesta Sente o groove, sente a batida Vem com a gente aproveitar a vida Tem gente de todo canto, de todas as cores É mundo inteiro batendo tambores Vítimo quente, coração pulsando Na união a gente vai dançando Celebra a inclusão Na pista de dança, sem distinção Vamos todos juntos, treme ao Brasil Um só mundo e um só coração No body funk, no reggaeton Cada passo é pura vibração Colorido, cheio de encantos Na diversidade a gente canta e dança Sinta a maré no som do tambor Energia no ar, espalhando amor Vem com a gente, o show tá começando Na união a gente segue dançando Oh 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 E um só coração Tem gente de todo canto, de todas as cores É mundo inteiro batendo tambores Ritmo quente, coração pulsando Na união a gente vai dançando Celebra a inclusão Na pista de dança, sem distinção Vamos todos juntos, treme ao Brasil Um só mundo e um só coração Diversidade é a nossa festa Treme ao Brasil na pista, alegria manifesta Celebra a inclusão Na pista de dança, sem distinção Vamos todos juntos, treme ao Brasil Um só mundo e um só coração Tchau 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 Tchau